Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos porque eu estou muito bem No episódio de hoje nós vamos continuar nossa saga Vocês lembram que nós matamos a aranha mãe de primeira Nunca tinha feito isso e matei de primeira aqui com vocês Ao vivo, tá bom? Muito bom A gente, pra matar ela, a gente usou essas receitinhas aqui maravilhosas Que fazem toda a diferença aqui, tá pessoal? E deixa eu fazer mais umas receitinhas aqui Pra gente deixar tudo aqui no nosso máximo Pessoal, no episódio de hoje a gente vai tentar Então, fazer a análise desses itens que a gente pegou Na aranha mãe, tá? A gente vai tentar lá e vai também nesse episódio Fazer uma arma muito poderosa, tá? Vamos ver se tudo vai dar certo pra gente fazer nesse episódio E essa arma vai ser nossa arma principal até o final do jogo, tá? Vou mostrar ela pra vocês Então, vambora E no caminho eu vou tentar pegar esses negocinhos aqui Que isso aqui é bom demais, pessoal Isso aqui, ó Essas lavas Deixa eu ver se não for Ah, era você Então vai embora Bom demais, pessoal Ó, cuidado com aquela aranha ali, ó Onde que ela tá presa, cara? Que miserável, hein? Essa aranha aqui mata a gente fácil, fácil Ela tá bugada, hein? Tá bugada Se eu tivesse flecha aqui, eu ia matar ela Toda bugadona, ó Não tenho flecha, assim, não matava ela Será que ela tá presa? Vou dar uma salvada aqui, né? Ela é só uma paradinha Ela nos mata, tá? É Não dá pra salvar Uh, o filho da mãe jogou aqui, ó Aí Boa Boa Estamos usando a nossa mutação bárbaro Eu tô usando a mutação Fancardial Eu vou mudar Eu vou pôr a mutação Mitrização E vou usar essa aqui Que é o Gênesis Materno Que é pra chamar as aranhinhas mãe E vamos tentar matar essa aranha aqui Vamos lá Vamos ver se ela vai vir pra cima Tá bugada, cara Ah Que maravilha Nunca mais eu vou ter uma chance dessa, ó Matar aqui ela A massa de menta Tá o bicho, hein Tá um espetáculo Nossa Ela soltou e me matou, cara Que que isso? Cês viram isso? Eu tava quase matando ela, bicho Aí ela foi e se soltou E me deu um ataque mortal E mesmo com a mutação Mitrização Ela me detonou Por que que as aranhinhas não tá vindo? É essa mutação mesmo Deixa eu ver Gênesis Suas cordas vocais Pronto de mito Chama a materno Invoca mini aranhas É isso mesmo Tem que invocar as mini aranhas Depois eu vou experimentar Pra ver se tá funcionando Bom Não deu pra matar a aranha Ela é bem difícil Bem difícil mesmo Se tivesse flecha Era na hora Bom Bacana Então vou mudar aqui Minha mutação Eu vou colocar Fancardio É Vou colocar Fancardio Pra dar mais estamina Bacana Aí ó Agora a gente vai Analisar os itens Tá? Pra gente ver O que que vai nos dar Vamos lá Analisando Primeiro a cabeça Vai nos dar A máscara Da mãe De Monika Que vai ser a máscara Que a gente vai fazer Até o final do jogo E vai dar pra gente Também A Queridona Clava Da mãe De Monika Que é a arma Final Que nós vamos ter Até o final do jogo Além disso Chegamos no nível 10 Estamos Bem forte Tá? Bom Vamos dar uma olhada Aqui O que que temos Pra falar com o Bug Tem missão pra gente Caçador de Gorgulho Eu tô em progresso Artifício de Obre Esse aqui eu também não fiz Explorador do Pico Da Herbicida Deve ser aquele lugar Que eu já fiz lá Eu já deixei Complete o marcador Da trilha Do Pico Da Herbicida Parece que eu já fiz isso Tá? Bom O que mais que nós podemos fazer Deixa eu ver se eu tenho Dente pra troca Não tenho Podemos comprar Alguma coisa interessante Deixa eu ver É por enquanto Não tem nada interessante Pra gente comprar Tá? Então Vou deixar quieto Ainda não farmou Né? Os Os metais ali Que eu preciso Muito bom Vamos ver O que a gente precisa Pra fazer A nossa Arma Toda poderosa E vamos fazer teste Hoje ainda Tá? Nela A gente vai tá fazendo A massa de menta Também é muito boa Podemos deixá-la de reserva E a aranha lobo Tá aqui Tá dando uma volta Agora eu não tenho mais medo Da aranha lobo Por causa da mutação Mitrização Exceto aquela aranha ali Que além de ser aranha lobo Era a aranha Lobo Infectada Essa É Muito difícil Bom Maravilhoso Vamos dormir Pra acordar cedinho Beleza O que que dá pra gente fazer Vamos lá Eu quero fazer A arma Toda poderosa Que é a clava demoníaca Pra fazer ela Eu preciso de veneno de aranha Que eu já tenho Presa da aranha mãe Que nós pegamos E o pedaço da aranha mãe Bacana E eu acho Que vai dar pra fazer Também o capacete Né? Que precisa aí Da presa Sobrou um A gente pega Pedaço da aranha mãe Sobrou três A gente vai fazer E as cordas Tá? E agora Pessoal Nós vamos estar Com o melhor Capacete do jogo Né? Vamos colocar ele aqui Pra gente dar uma olhada A massa Na nossa mão Tá? E eu já vou fazer O comparativo Mas antes Eu preciso tirar Aquela print Maravilhosa Né? Pra gente dar uma olhada Aqui Como é que o personagem Ficou Olha isso A massa de menta Que beleza Hein? Que beleza Você tá doido Bom demais A gente já vai testar Ela Antes de testar Ela Eu quero falar Com vocês A diferença Tá? Essa máscara Ela tá dando 3.1 Mais ou menos De defesa Essa que eu estou usando Dá 4.1 1 a mais De defesa Então É muito boa Tá? E a massa de menta Ela dá Dano Né? Praticamente 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 De dano Tá? E atordoamento Também Essa daqui Ela tá dando Quase a mesma coisa Da massa de menta Só que ela não está Ela não está bombada Ou seja Eu tenho que upar ela ainda Tá? Então Essa que é a grande diferença Dessa massa aqui Tá? E eu preciso pegar Ali algumas coisas Pra upar ela Tá? Eu vou guardar A massa de menta Eu não vou usar ela mais Tá? A partir de agora A gente vai usar Essa clava aqui Muito poderosa E Vai ser show de bola Hein pessoal Show de bola Vou testar ela daqui a pouquinho Ela ainda não tá tão boa Com uma massa de menta Porém Quando eu Dei uma upada nela Cara Isso aqui vai arrebentar Deixa eu ver se Eu tenho aqui Alguma coisa Pra upar ela Ó Deu pelo menos Pra chegar No mais dois Eu quero que ela Chegue No máximo Então ela vai ficar No máximo Depois que a gente Upar ela Tá? Maravilhoso Vamos ver o que tem Pra gente Comer aqui Uma coisa Uma coisa que eu senti falta No jogo É a questão De você Upar As coisas Como escudo Como a roupa Seria interessante Se tivesse Essa possibilidade Mas Parece que não tem E nosso bicho estranho Tá aqui Olha ele aí Vamos lá Vamos testar A massa de menta Vamos pegar Uma aguinha Já tomar Um gole D'água Deixar No máximo Vamos lá Vamos ver Se tem algum Bicho forte Pra gente Testar A nossa Clava Da aranha Mãe Que é A melhor Clava Do jogo É a melhor Arma Do jogo Toda certeza Pra quem gosta De armas Pesadas Tá Porque não Dá pra comparar Uma arma De tipo Diferente Porque Por exemplo Uma espadinha Olha Tem um bicho Aqui Normalmente É aquela Barata Deixa eu ver Rapaz Não acertei Uma É ela Olha Aranha Me defendendo Cadê A minha Arma Gente Aranha Já vai Matar Ela Toma Perdida Isso Muito Bom Essa Massa Aqui É maravilhosa Pessoal Deixa eu Colocar Ela Aqui Senão Isso Vai Dar Problema Pra Nós E Vou Colocar Aqui O Que E a Aranhazinha Tá pulando Em cima Ali Viu Tá Detonando Vamos recuperar Nossa vida Aqui Isso Vamos usar Uma Poção Também Ah Esse atalho Ficou bom Demais Pessoal E Vamos enfrentar O segundo Round Esse Bicho Aqui Ele é Melhor Com Escudo Tá Porque Apesar Da Nossa Arma Não Dar Tanto Dano Porém O escudo Protege A Gente Defendendo A Gente Do Ácido Dele Ó As Aranhinhas Tá Ali Ó Ih Eu Pisei Em cima Do Trem Não Era Pra Pisar Quase Que Eu Morri Cara Esperar A Vida Esses Cogumelos Que É Sempre Bom Pra Gente Alimentar E Gastar Nossa Vida É Isso Maravilhoso Nossa Arma Tá O Bicho Eu Vou Ver Se Eu Consigo Ir Na Caverna Pra Poder Pegar O Metal Lá Pra A Gente Dar Uma Opada Melhor Nela Deixar Ela Pelo Menos No Mais Sete Mais Sete Não Vai Dar Mas No Mais Seis Será Ótimo Pra Gente E As Aranha Tá Vindo Que Beleza Hein Aqui é um Farm de Comida Muito Bom Muito Bom Mesmo Maravilha Pessoal Maravilha Vamos Enfrentar A Joaninha Ali Vamos Enfrentar A Joaninha Pra Ver Como É Que Tá Arma Pessoal Vamos Ver Se A Arma É Boa Meu E Olha Que Ela Tá No Dois Quando Tiver No Sete Meu Amigo Isso Vai Tá Fervendo Vamos Na Cara Do Joaninha Ó Rapaz E As Aranhinhas Chega Matando Ó Já Foi Essa Clave É Boa Demais Pessoal Muito Boa Então É Isso Pessoal Agradecer Todo Mundo Que Assistiu O Vídeo Muito Obrigado Nós Estamos Com O Personagem Todo Forte Boladão Olha Como Que Tá O Personagem Tirar Até Uma Print Eita Que Belezura Agradecer Todo Mundo Que Assistiu O Vídeo Próximo Episódio Talvez A gente Vai Se Preparar Pra Subir Na Mesa Tá Enfrentar As Aranhas E Tal Vai Ser Muito Louco Agradecer Você Que Assistiu O Vídeo Muito Obrigado Fico Com Deus Se Inscreva No Canal Deixe O Like Valeu E Fui Vídeo A T T T Obrigado.